Tempestade 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 Por isso de anjo tudo, a missa vem de fundo Se na boca está muito, ele pode diga o mundo Por isso de anjo tudo, a missa vem de fundo Se na boca está muito, ele pode diga o mundo Por isso de anjo tudo, a missa vem de fundo Se na boca está muito, a missa vem de fundo Por isso de anjo tudo, a missa vem de fundo Se na boca está muito, ele pode diga o mundo Por isso de anjo tudo, a missa vem de fundo Sim, a boca está mudo, é pande de que mundo? Por isso, diante o tudo, a missa vem de fundo Sim, a boca está mudo, é pande de que mundo? Por isso, diante o tudo, a missa vem de fundo Sim, a boca está mudo, é pande de que mundo? Por isso, diante o tudo, a missa vem de fundo Sim, a boca está mudo, é pande de que mundo? Por isso, diante o tudo Obrigado.